Na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro anunciou uma grave, uma grande mudança no gabinete ministerial dele, que inclui líderes militares. A nossa repórter Luciana Tadeu tem as informações ao vivo de Buenos Aires. Luciana, as mudanças já foram anunciadas? Boa noite. Oi, Leandro, boa noite. Foram anunciadas agora, de tarde, várias mudanças, então, no gabinete ministerial de Nicolás Maduro, no meio dessa crise, com o não reconhecimento dos resultados, tanto pela oposição venezuelana como de boa parte da comunidade internacional e essa pressão para que tanto o governo venezuelano como as instituições responsáveis por essas eleições, o órgão eleitoral, também a Corte de Justiça, a Corte Suprema, que ratificou a vitória de Maduro, divulguem essas atas que corroborem a suposta vitória de Maduro nas eleições. E aí ele anuncia, então, diversas mudanças no gabinete. As principais mudanças, Leandro, são que a vice-presidente Delci Rodrigues, ela vai se manter no cargo de vice-presidente, mas também vai assumir o Ministério de Petróleo, que num país petrolífero como a Venezuela, é um dos ministérios mais importantes do país. Também que o número dois do chavismo, vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, que é o partido de Maduro, partido fundado por Hugo Chávez, há o Diosdado Cabello, de quem a gente sempre fala muito aqui, porque faz declarações sempre muito fortes, é um grande agitador do chavismo, ele vai assumir o Ministério do Interior, que é o ministério responsável pelas forças de segurança internas. Outra questão importante é que Maduro ratifica no seu cargo o ministro da Defesa, o Vladimir Padrino Lopes, e também o chanceler Ivan Gil se mantém, então, nos seus cargos, mas anunciou diversas mudanças, então, no seu gabinete, afirmando que isso vai fortalecer o seu governo, também dizendo que é mais um passo na transição da Venezuela para o socialismo, e dando mais poder, então, para Diosdado Cabello, que é uma figura muito importante do chavismo e que considera-se que tenha muito poder sobre os militares da Venezuela, ratificando no cargo o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, e dando ainda mais poder para a vice-presidente Deuci Rodrigues, que também é considerada uma das personagens mais importantes desse governo, ela que já foi ministra da Comunicação, chanceler e estava atuando como vice-presidente, agora também assume a pasta do petróleo, Leandro.